E a partir das 10 horas da manhã desta sexta-feira, a Receita Federal vai liberar a consulta para o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Este lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Você que nos acompanha está em dia com o Leão? Então confira a reportagem. Os contribuintes que irão receber o segundo lote são os grupos prioritários, que somam ao todo mais de 1 milhão e 600 mil. Na lista estão os idosos acima de 80 anos, que são pouco mais de 130 mil. Idosos entre 60 e 79 anos somam 978 mil. Mais de 70 mil são os contribuintes que fazem parte do público com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. E 468 mil contribuintes com a fonte de renda sendo do magistério. Também entram nesse lote restituições residuais de exercícios anteriores. Em Mato Grosso do Sul, 74 mil 210 contribuintes irão receber as restituições, totalizando um valor de mais de 104 milhões de reais. Os depósitos bancários cairão na conta em 30 de junho. Além dessas pessoas, os contribuintes que entregaram a declaração pré-preenchida ou optaram pela restituição via PIX, também vão receber no segundo lote. O contador Amarildo Ferreira explica que a cada 30 dias um novo lote é liberado. E as pessoas que não foram contempladas no primeiro ou no segundo lote, ainda vão receber as restituições nos próximos meses. A cada 30 dias vai ter um lote, mesmo para aqueles que ainda não vieram nesse primeiro lote, não desanime, fique na expectativa que no próximo com certeza vai virar. Porém, é bom ele fazer o acompanhamento, porque de repente ele pode ter caído na malha fina e às vezes por questão de uma retificadora ele já resolve e a restituição dele vai estar disponível. As consultas ao lote podem ser feitas pela página da Receita na internet, por meio do link www.gov.br.receitafederal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se por algum motivo o crédito não for realizado, por exemplo, a conta informada foi desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. E para aqueles que ainda não declararam o Imposto de Renda, o contador orienta que procurem regularizar a situação o quanto antes. Nesse caso, mesmo que ele perdeu o prazo, ele procura regularizar a sua situação para evitar aborrecimentos. Porém, a partir de hoje, ele vai estar sujeito a multa, o valor mínimo dela é R$ 165,74 e aí até 1% do valor do imposto devido. O que for maior, no caso, vai ser cobrado pela Receita como multa. Mas vale a pena ele procurar o seu contador da desconfiança para poder estar regularizando a sua situação o mais rápido possível.